Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou educadora Fernanda Ciotti, sou educadora de balé clássico da fábrica Cidade Tiradentes. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar uma pirueta nova. Já fizemos a pirueta de quinta andeor, fizemos a pirueta de quarta andeor e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a pirueta dandedã. Vamos lá? Bom, vamos lá. Pirueta dandedã. A gente vai fazer o que foi fazer com essa pirueta. Uma pirueta, uma simples pirueta. Para a gente tirar a pirueta dandedã, a gente vai tirar a porta para o algeio, que seria essa porta aqui. A perna da frente dobrada pelo peso nela e a perna de mais esticada. Certo? O passeio da pirueta dandedã também vai manter na frente, tá? Eu não posso fazer a pirueta com o passeio atrás. Então, eu vou preparar em um canto da sábua croissier. Preparar. Eu preparo o braço na terceira posição. O mesmo braço na perna da frente, tá? Então, a perna que vai sair da direita, eu coloco na quarta andeor e o braço dirigindo. Então, se eu estou no lazer, nessa direção, eu vou marcar minha cabeça no outro canto, ou seja, no canto 2. E depois eu vou me sentir. O giro é também para o lado direito, só que agora eu só tenho a perna de trás, tá? Essa é a diferença. Eu viro o lado direito, só que agora eu só vou na perna. Marquei a cabeça e abriu. Essa é a pirueta dandes. E esquerda. Agora, eu estou no canto 2. Preparo. Quarto conchê. Eu vou para o tronco, com o meu peso para frente. E fecho o braço esquerdo, de mesmo braço na perna. Agora, eu vou marcar minha cabeça no canto 7. E vou finalizar a minha pileta no canto 7. Marquei. Opa. E abriu. Essa é a primeira mudança. A gente não pode marcar a cabeça lá onde a gente está no lazer, tá? A gente tem que marcar a cabeça onde a gente vai finalizar com ele. Então, a gente começa num canto e termina no outro. Por isso, eu marco minha cabeça naquele lado, tá? Vou fazer mais uma vez. Preparou? Pergir. Quarto conchê. Trouxe o braço na torcida. Agora, marcar a cabeça no canto. E... Um. Esquerda. Pergir. Quarto. Alantiei. Mesmo braço na perna. Terceira posição. Marquei a cabeça no outro canto. Giro com a lado esquerdo e suba a perna de trás. Girou. E... Renata. Tá? Importante que a gente faça um giro, mesmo que seja simples. Um giro só, a gente tem que bater a cabeça. Tá bom? Treguem essa pirueta e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.